O país acordou hoje com a notícia do acidente envolvendo o avião que conduzia a equipe da Chapecoense para a Colômbia, onde disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Nacional de Medellín. Uma tragédia que matou quase todos os atletas do clube catarinense, além de dirigentes e jornalistas que iriam cobrir o evento. O maior acidente aéreo da história do futebol mundial causou comoção no país e teve repercussão em todo o planeta. No Rio Grande do Sul, a tragédia também teve reflexos profundos devido à proximidade com Santa Catarina e também à morte de muitos atletas aqui do estado. A Federação Gaúcha de Futebol decretou luto, mas mantém as competições no Rio Grande do Sul. Já a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético Mineiro, marcada para amanhã, foi transferida para a próxima quarta-feira. O governo gaúcho também decretou luto oficial de três dias no estado. E esta tarde, ex-jogadores da dupla Grenal lamentaram a perda de colegas no acidente. A bandeira meio-mastro do Internacional e também do Grêmio simbolizam o sentimento de tristeza não só do futebol, mas do povo gaúcho após a tragédia com o voo da Chapecoense. A Federação Gaúcha de Futebol decretou luto oficial de três dias, mas vai manter os campeonatos em andamento no estado. Tem uma competição de campeonato sub-20 que se inicia no próximo sábado, dia 3. Nós temos equipes que estão vindo do exterior e que já estão com a sua logística toda pronta também, toda armada. Dentre as tantas vítimas conhecidas desse acidente, dois deixaram uma grande história na dupla Grenal. Caio Júnior, campeão mundial pelo time tricolor e último técnico da Chapecoense, responsável pela excelente campanha do clube, que estava a dois jogos de uma conquista histórica. O outro era Mário Sérgio, ex-jogador do Colorado nos anos 70, campeão mundial pelo Grêmio e recentemente comentarista em uma emissora de TV. Já já, ex-jogador do Inter, dividiu o título de tricampeão brasileiro em 79 com um amigo de muitos anos. Mas, consternado, ele lamenta a perda. O Mário, além de ser um excelente companheiro dentro de campo, fora também, ele se preocupava com os companheiros, o amigo dele, se ele tivesse que precisar de dar dinheiro, ele dava. Um jogador inteligentíssimo, o Vesgo, o apelido dele já, Vesgo, porque ele fazia coisas diferentes dentro de campo. E, lamentavelmente, nós perdemos um amigo, um grande homem, um ser. Tarciso, ex-ponta-direita do Grêmio, também se emociona ao lembrar de Mário Sérgio e Caio Júnior. O Mário, uma pessoa maravilhosa. O Mário veio nos ajudar e nos ajudou muito naquele título lá em Tóquio, contra o Hamburgo. E o Caio jogamos junto durante quase três anos, que fomos campeão gaúcho, a Libertadores de 84, o Caio estava também, que nós fomos vice. E o Caio convivia mais tempo, uma pessoa maravilhosa. Então, eu fico nessa lembrança boa do Mário e do Caio, sabe? Pessoas maravilhosas. E eu acho que o futebol brasileiro, ele fica um buraco muito grande. Para o vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o apoio das entidades será fundamental para ajudar o clube catarinense a se reerguer. Essa comoção que se tomou pelas redes sociais, se tomou por meio da imprensa, das divulgações, que isso se concretize, se materialize num apoio efetivo de todas essas entidades, de clubes, de federações, de confederação, se concretize num apoio efetivo para a Chapecoense poder se reerguer e reiniciar o seu trabalho, que era brilhante.